Vamos falar aqui da Eco Rodovias, ticker ECOR3, cotação atual de R$ 8,53, últimos 12 meses valorização de quase 100%, 98%, PL bem interessante de 10,62% e um preço sobre VP um pouquinho alto, na minha opinião, de 2,16%, pagando um dividendo de 1,08%. E em termos do preço-alvo, você vê que os analistas estimam R$ 9,91, potencial de alta de mais de 16%, onde você tem 7 deles indicando a compra, 5, a neutralidade, ou seja, uma expectativa e uma tendência positiva dos analistas. E quando você considera análise técnica mensal a mais de curto prazo, você vê que as médias móveis estão com indicação de compra, indicadores técnicos com tendência de compra forte, em resumo do ponto de vista da análise técnica mensal, compra forte para o papel.